Leite faz mal para a saúde em adultos? Há um tempo que eu já venho falando mais de 8 anos né, há mais de 8 anos que eu venho alertando para os malefícios do leite. O leite é muito bom para o bezerro, nem para a vaca não é bom né, para o bezerro quando é pequenininho, bebê, ele é muito importante. Para nós adultos, imagina que para criança já não é necessário leite de vaca, imagina para nós adultos né, muito menos. Isso não quer dizer que você não possa degustar o leite eventualmente né, o leite está associado a diversas doenças né, desde alguns tipos de câncer até inclusive a osteoporose né, então a piora da qualidade mineral dos ossos. Definitivamente o leite não é um alimento bom para a saúde, principalmente esse leite que chega hoje aqui né, aquelas pessoas que tem a vaquinha, que pasta livre, que não fica recebendo hormônio para poder gerar o leite o tempo todo, ou seja, não tem aquela alteração toda hormonal que vai vir carregado nesse leite, ele não passa pelo processo de pasteurização, ou seja, ele não tem boa parte que seria das coisas benéficas para a gente né, daqueles lactobacilos mortos ali naquela situação. Quando pasta livre é menor a quantidade de ração que ingeriu, ou seja, não vai passar coisas ruins também de pesticidas agrotóxicos para essa vaca e consequentemente não vai passar para a gente. A grande preocupação das pessoas em não ingerir o leite né, é a respeito do cálcio né, só que o cálcio do leite 70, 75% ele não é bem absorvido, ele até inclusive acaba atrapalhando a assimilação dos outros minerais. Então isso é uma mentira, uma inverdade, a gente não precisa do leite para cálcio, a gente não precisa do leite para crescer e muito menos para ter saúde. Eu faço sempre um desafio para as pessoas que façam uma explosão dos lácteos durante 20 dias, 20, 21 dias, 9 em cada 10, se não for mais tá, vão sentir melhoras significativas. Aí a resposta está aí né, então se o leite a gente se sente melhor sempre. Para quem tem rinite, quem tem acne, quem tem oleosidade de pele, às vezes queda de cabelo, estufamento abdominal, excesso de gases. Então para todas essas pessoas a hora que tiram o leite quase todas elas melhoram muito e já não querem voltar a ingerir o leite. O leite e queijo, o leite é muito pior né, mas os queijos eles concentrariam mais alguns elementos. A questão é que os queijos, não aqueles jovens né, não aquele queijo branco, aquele queijo minas, fresco né. O queijo mais antigo, queijo meia cura por exemplo, são queijos que parte das coisas que são muito ruins no leite, porque o leite não é um problema só a lactose, a lactose é o açúcar do leite. Parte das coisas que são ruins do leite, que seriam as proteínas que estão ali dentro, elas já vem um pouco mais abertas né, os aminoácidos é um pouco mais aberto, ela é um pouco mais destruída digamos assim tá. Então por esse processo de ela vir um pouco mais aberta e não tão intacta e fechada como normalmente vem essa proteína, estas proteínas inflamatórias do leite, então acaba que alguns queijos acabam sendo melhores e a gente não percebe tanto, inclusive a lactose né, vai diminuindo a quantidade de lactose. Assim como a manteiga, a manteiga quase zero é uma lactose, se for a manteiga de garrafa ou a manteiga ghee né, que é a parte da manteiga, é um processo que se faz com a manteiga, melhor ainda. A questão é que o leite é um composto de gorduras, proteínas e açúcar, o açúcar do leite é que a lactose não faz mal para todo mundo, a não ser as pessoas que tem intolerância à lactose, mas não deixa de ser um açúcar, as proteínas do leite são inflamatórias para todo mundo, para algumas pessoas mais outras para menos, e a gordura do leite naturalmente, in natura aquele leite cru seria boa. Aquela gordura, ou seja, não adianta nada pegar o desnatado, não é o grande problema do leite né. Já que esse leite que a gente recebe já vem todo modificado, aí essa gordura também passa a ser ruim para a gente deletério. Ok? Ok? Ok?